Muito bem, é verdade? Olha, nós falamos aqui da Igreja São Pedro Apóstolo, né? Em frente à imagem de São Francisco de Assis, está conosco aqui Frei Evandro, nosso paroco, né? E agora à tarde, às 15 horas, nós vamos ter o momento principal do dia de hoje, que é a celebração da paixão, Frei. Com certeza, Beto, nós celebramos o Trí do Pascal, né? Como foi ontem o Lava Pés e a Instituição da Eucaristia, hoje nós celebramos a paixão de Nossa Senhora às 15 horas. Então, celebramos os três dias do Trí do, que são fundamentais esses momentos, né? A celebração das três e depois amanhã a Vigília Pascal. Claro que tem todos os incrementos que vêm juntos com as celebrações, por isso nós temos também hoje às 19h, a procissão também do Senhor morto pelas ruas da cidade. Quem quiser também nos acompanhar às 19h. Então, às 3h, a celebração da paixão e às 19h também a procissão e depois a encenação. Pela manhã nós tivemos confissões, né? E a igreja permanece aberta, né? Agora, no horário do almoço, as pessoas vêm muito aqui à Igreja Matriz para fazer esse momento de oração nessa sexta-feira certa. Com certeza, tem um dia de silêncio, um dia de fazer meditação também, de fazer um momento com Jesus na cruz, fazer adoração também nossa, pessoal, de cada um. E cada um se organiza conforme o seu tempo, né? Tirar um tempinho de oração, um tempinho de meditação, de oração diante do Cristo crucificado. Obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço, Beto, agradeço a TV também, sempre presente aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado. E nós voltamos com vocês aí nos estúdios, então, com a programação, né? Que teremos aqui às 15h e também às 18h, né? Com a procissão. Voltamos aos estúdios.